mais um vídeo aí né galera aí é um vídeo de ônibus né como a gente aí o canal é voltado aí sempre a a nostalgia aí né sempre ônibus e carreiras e caminhões antigos né como a série do quadros dias foram assim vamos falar aí dessa relíquia aí desse belíssimo ônibus aí monobloco aí da mercedes né que foi esse modelo aí tão emblemático aí né que é o 364 urbano né é esse esse veículo aí é fez parte aí de grandes frotas aí de empresas aí de ônibus urbanos aí rodar aí na nos grandes centros aí nas grandes capitais aí e e são veículos aí bem icônicos aí né modelos ônibus único aí e que também deixar aí sua história aí seu legado aí né quem viveu a década aí de 80 aí para 90 aí é lembra aí muito bem de um veículo desse aí né é eu mesmo eu tive o prazer de andar ainda nesses ônibus aí ainda nesses ônibus aí para ir para escola né é bem pessoal e esse veículo e ele e ele substituiu aí a linha do 362 né que era mais antigo aí do que ele e ele foi substituído pelo 371 pessoal aí que não é que não é num sino que não recorda 371 ele era um modelo bonito também um quadradão assim né a caixa de itinerário é diferente tal mas não vamos aí adentrar muito nesse é um modelo que substituiu um outro é vamos falar mais especificamente aí desse modelo né o o 364 bem pessoal eu particularmente eu acho esse modelo de ônibus lindo né vamos começar ali pelo teto aí né ele tem esse vinco aí né esses vincos aí em cima do teto é no ano de 89 eu morava num apartamento lá que passava numa avenida de grande movimento e eu vi essas máquinas passando e achava muito lindo o teto dele com esses vincos aí e a ventilação as duas ventilação ali do teto né isso aí o engenheiro aí da Mercedes nota 10 para ele né cara isso aí é servia para enrijecer a lata é outra coisa tá pessoal esse carro para ele ser monobloco ele é pesado tá aí embora ele não tenha chassi e esse carro se eu não me me engano ele é mais pesado que um carro encarroçado tá do que certos modelos aí encarroçado é para quem não sabe aí o que é monobloco é ele é um carro que ele não possui chassi né ele é longarina isso aí carroceria aí um essa parte aqui de um de roda aí motor cair integrados aí né isso aqui é 100 por menos ser bem está é tanto essa parte aí de baixa e mecânica como essa parte aí da lataria tá esse carro aí era quando a Mercedes Benz produzia seus monoblocos né tanto o serviço urbano como serviço rodoviário aí tá depois ela achou por fim aí não é descontinuar aí a linha aí né dos seus monoblocos ela hoje só vende chassi né bem pessoal esse é um carro aqui muito icônico nessa janelinha aí do motorista e e esse tipo de janela dele né é essa abertura aí é a parte superior e a parte inferior é menor né ali como a do motorista ali também é que que a gente pode falar é uma carroceria aí de linhas retas né não tem divisão né aqui é porque esse aqui não tá mais original mas a divisão que tem tem um vínculo aqui né ele tem um vínculo aqui e vocês podem olhar aqui né pessoal que essa parte aqui é é levado em tiriço né quer dizer que esse carro aqui tava bem à frente do seu tempo né se você olha essa parte de de lataria porque os que é o alguns modelos de hoje aí se eu não me engano o torino aí o marcopolo é que leva é uma folha interiça né e aqui não se vê esse é esse veículo eu creio que ele é um oitenta e pouco ele já né é levava aí essa parte é interiça né aqui embaixo aqui ó né é tinha as divisão aí né casa aí porque o ônibus sempre mais estraga a saia né que a gente chama aí você trocava peça lá e tá tudo beleza ali a parte do tanque é se eu não me engano pessoal esse é o 364 ele usa o sistema de rodas aí de lona é burrinho de freio lembra que esses veículos aqui são freio a óleo né é usa hidroar é a lona do 1513 tá ali da tração aquela lona do furo desencontrado você tira aí então divida aqui a carcaça da van vai atrapalhar ó mas vocês podem olhar aí o o sistema aí do cuba aí de roda já acho 362 é 1313 né né então estamos aqui ó tá vendo ó a ponta aí do diferencial aí essa carcaça aí de hl4 só que do antigo né para quem conhece aí da linha mercedes ele ainda do freio a óleo né quando é o freio a mais moderno a tampinha é redonda então tá aí ó tá aí o fecho de mola ali ali é um tirante aqui ó tá vendo aqui ó tá aí o alongarina aí é do monobloco né ali e um amortecedor é que não tem tá faltando né tá vendo aí como é que é alongarina o sistema e ali tá o seguinte isso aqui uma uma ventilação aí do motor né daí é aí também vai as bateria né do outro lá ficou os balões de áfrica tudo aí é meio que alojado tudo aí tá pessoal é uma para tudo no cadeado eu não falei com o proprietário né senão a gente ia tentar mostrar em um motor lembrando que esse veículo aqui usa um motor o m352 tá aí o que uma coisa que eu achava muito bonito aí do 364 é essa tipo lembra o racombi né ali né aquilo ali aquela janelinha de ventilação ali tanto no lado mas na verdade uma dessas aí é por filtro de ar né o motor puxa o ar limpo da atmosfera aí passa pelo filtro aí para jogar lá dentro da câmera de combustão é que que mais que a gente pode olhar essa lanterna aqui não é original dele ele não tá esse carro aqui também não tá 100% original né ali para quem lembra ali ali vai uma lanterna tipo pudim ali né que sinalizava a seta é o que que a gente pode falar mais desse veículo e a bem outra particularidade desse veículo aqui ó que a suspensão trás dianteira ela é mola aspiral né deixa eu tentar mostrar aqui para vocês aí ele tem tirante aí e ele tem uma mola espiral aí ó e aí tem um tirante aí tem um estabilizador né bem bacana né um veículo macio né quem já andou de 364 desses monoblocos sabe o tanto que esses ônibus são macios né eles são uns carros bem bacana a lanterna lanterna aqui original lembra até do lk 140 né 141 né só que a do lk maior e mais quadrada e e e essa nostálgica frente aí do 364 né pessoal e eu pai como eu falei eu particularmente eu acho que esses carro lindo né é esse play out aí da frente aí é por é característica aí do Mercedes Benz tá aí a época ainda né a caixa de itinerário ali ó não vai dar para vocês ver legal o carro do sol tá aqui ó né era pequena mesmo né que na verdade quando esses carros fazia a linha igual a viplan alvorada plane teve por exemplo vamos botar aqui tinha assim é rodoviado plan piloto o que às vezes vinha aqui botava aqui uma capelinho aqui dentro aqui dizendo aí a avenida o lugar que ele ia passar né hélio pratos via estrutural assim ou então é via estádio e ptg pronto a pessoa ia ficar ligada né é que que mais eu posso falar também bonitas aqui essa essa seis né é entradinha de ar né isso aqui é uma ventilação aí tá pessoal do do veículo né muito bacana eu tive o prazer de manobrar um veículo desse é um carro bom de visão também tá ele mesmo se olhando esses retrovisores ali ele um carro bacana aí se olhar o retrovisor eu gostei dele um carro bom de visão bom de tocar né é o que que mais que eu posso falar desse veículo vamos aqui ó vou mostrar aqui o salão né aqui ó vocês estão vendo aí né tá aqui a bancadinha dele aí tá aqui original né era assim né tá lá os balaústres né tá ali os pega-mão ali né e a iluminação ali interna né no teto muito bacana ali né e ali ó esse carro ainda perdura aí ó a isso ali era que acionava a cigarra